Gente, não dá certo, isso é fato, não é boato De vez em quando briga, vou até porta-retrato Me faz de gato e sapato Sabe o meu ponto fraco e quando eu tô pra ir embora Me dá aquele abraço e eu fico A coisa que eu consegui falar pra ele foi assim, ó Sabe o que você tem de drama? Tem coisa que a gente promete, mas... E quando sorri mais doida ainda Só que ela não sabe Que pra ti é feliz, eu faria o que você tem de lá Onde o rio e o seu lado O rio e o pobre é liga do seu lado Tá lá com o vestido e o barco de Deus O teu calor envolvendo meu corpo todo Depois de tanto tempo Chegou a hora É o fim daquele medo É o fim daquele medo O que é o povo pra você assustada? Você é o meu herói E depois de tudo a gente dá risada Se você já... Olha a perereca! Aô, meu São João e a Morrova! Aô, meu São João e a Morrova!